Estamos no Roblox e hoje o meu objetivo é me tornar o maior mestre dos animes Assista até o final e não se esqueça de se inscrever e deixar o like E pessoal, eu estou no Anime Souls Nesse jogo tem vários inimigos de animes pra eu enfrentar Por exemplo, esse daqui que é o Crocodile lá de One Piece, tá ligado? Pra eu enfrentar esses caras, eu vou precisar bater neles E... é... eu tô tirando um pouquinho dano Mas o legal desse jogo é que quanto mais eu bato, mais eu fico forte Olha o tanto de soco que eu já tô dando nele, velho A vida dele tá derretendo E olha só, derrotamos ele aqui, perfeito demais E com ele conseguimos algumas Souls Que no caso são algumas moedas pra conseguir esses heróis E com esses heróis eu vou ficar muito mais forte Porém pra isso eu vou precisar farmar um pouquinho Então eu fiquei farmando bastante nos inimigos Até perceber que eu precisava de uma ajudinha Pessoal, eu tô farmando bastante nos inimigos Porém não aumentou quase nada das minhas Souls É por isso que eu agora vou ter que apelar e comprar todas as Game Passes do jogo E elas vão me ajudar a evoluir mais Então com simples toque de mágica Pum, eu agora tenho todas as Game Passes do jogo Eu acho que agora a gente vai poder farmar nesses personagens E olha só o tanto de dano que eu estou dando, pessoal Sem falar que eu estou muito rápido Mano, eu já posso ficar farmando nesse daqui Que a vida dele derrete, pessoal Nossa, eu tenho bastante sorte que eu já vou poder roletar por um herói E vamos lá, pessoal Me desejei sorte Vou abrir aqui um rollzinho Bora ver Ganhamos como... Não foi tão legal não, meus amigos Mas tudo bem Então eu fiquei farmando mais um pouquinho nos inimigos Até conseguir bastante Souls Pessoal, agora eu tenho uma quantidade muito boa dessas moedas Então eu vou tentar abrir três de uma vez E meu Deus, eu ganhei um lendário Mano, eu ganhei um lendário de começo Isso daqui dá oito vezes de energia, pessoal Ainda consegui aqui o Sandy e também o Zoro, mano Olha eles aqui, velho Olha que bonitinho Eu acho até que graças às Game Passes Eu posso equipar mais um personagem, mano É isso mesmo E olha só como está o meu soco Eu já estou dando mil de dano Eu acho que eu já vou poder enfrentar esse boss Que é o chefe mais forte desse jogo Será, mano? Nossa, a vida dele está derretendo um pouquinho, pessoal Quanto será que ele vai me dar? Mano, cinco mil de Souls Ah, meus amigos, mas agora eu vou ter que roletar por alguma coisa Vamos clicar aqui e bora ver o que a gente ganha, pessoal Nossa, eu ganhei dois épicos Caramba, bora ver agora Eu peguei comum, tudo bem Vamos lá, mais uma vez E épico e raro, tá bom E agora um lendário Também outro lendário Então eu fiquei roletando bastante Até que eu consegui uma coisa impressionante Pessoal, se liga no tanto de lendário Que eu consegui nessa jogatina, mano Eu peguei um monte de katakuri Eu acho que é assim que se fala o nome dele Olha só, mano, o tanto de personagem que eu tenho pra me ajudar na minha evolução Eu acho que eu já tô pronto pra enfrentar mais uma vez esse boss E meu Deus do céu, a vida dele tá derretendo muito, pessoal Caramba, mano, eu tô muito forte mesmo Mas eu acho que pra eu ficar mais forte eu vou precisar de uma ajuda E é por isso que eu vou vir nessas skills, pessoal Pelo visto isso vai me deixar muito mais forte Tem a possibilidade até de pegar aqui um lendário Mas eu não tenho nem o Spee, mano E pra adicionar aqui, ó, custa bastante Robux Mas também, com um toque de mágica Eu agora tenho muitos e muitos spins E, pessoal, já vou clicar aqui em auto-spin, mano E eu já vou colocar aqui, ó Numa raridade épica pra maior Porque eu quero ver se eu consigo pegar alguma coisa E vamos lá, primeira tentativa Eu peguei aqui um comum Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, porque agora eu peguei um raro, pessoal Se liga, mano Eu peguei aqui o Supergon com um adulto, pessoal Nossa, o pai tá musculoso, filhão Vai brincando Eu acho que agora isso daqui aumentou um pouquinho os meus poderes Ah, pessoal, entendi, mano Além de eu ter ficado super forte Eu tô eliminando esse cara muito rápido Eu agora tenho uma barra de energia Bem ali ao lado do meu personagem E muito provavelmente, quando essa barra encher Eu vou soltar um poderzão Agora eu fiquei curioso, mano Deixa eu encher essa barra logo de uma vez Beleza, eu acho que vai encher E... Mano, eu dei um socão e eliminei o cara Eu acho que eu já tô preparado pra sair desse mundo Porque, sim, nós temos vários e vários mundos nesse jogo Mas pra ir pro próximo mundo Eu vou precisar terminar essa main quest Que, no caso, eu preciso derrotar 40 desses personagens aqui Isso vai ser um pouquinho complicado, mas eu vou ficar farmando neles Então, eu fiquei um tempinho farmando nesses personagens Se liga, pessoal, completei a quest E agora eu já posso ir pra o próximo mundo Pelo visto, é só cruzar esse portal E... e... o que é isso? Eu preciso terminar a quest lá em que? Ah, pessoal, tem várias e várias quests pra gente fazer Eu agora tenho que derrotar 30 desses personagens também Mas, simples assim, eu já posso ir pra próxima quest Que eu agora tenho que eliminar 20 desses carinhas E, pelo visto, aqueles carinhas são esses daqui, né? Então, deixa eu eliminar eles Pronto, terminei de eliminá-los E agora nós temos que eliminar o quê? Temos que eliminar 10 daqueles amarelos Olha só, mano, são esses daqui que a gente tem que eliminar Prontinho, mais 10 eliminados E só vai ficar faltando 5 dos bosses principais pra eliminar Nossa, pessoal, a gente tá muito perto Eu ia falar que a gente tava perto de terminar, pessoal Mas a gente já terminou Pessoal, a gente já pode ir pra próxima ilha O portal já liberou Bora que bora, pessoal E ok, entrei aqui, mano E agora nós estamos na ilha de Naruto Olha os personagens aqui, mano Olha, esse daqui é o Pain, né, mano? Vamos ver como são os heróis daqui Oh! Olha só, mano, tem o Hashirama como mítico Custa 150 mil almas pra girar aqui Mas tudo bem, porque eu fiz um upgrade de classe Eu acabei resetando meus status Porém, eu fiquei um pouquinho mais forte Agora eu tô preparado pra eliminar eles É... Isso daqui tá demorando um pouco Mas tudo bem, tudo bem Eliminar aqui é uma coisa boa Mas eliminando esse daqui Nós já podemos girar uma vez naquela roleta Será que a gente vai pegar um herói bom? Vamos ver Ih... É um Sasuke Mas ele é ruimzinho Sem falar que ele só dá três vezes de energia Meu Katakuri ainda tá melhor Eu vou fazer até um upgrade aqui De pegar mais um desses negócios pra equipar Tá ligado? Se liga como tá agora a minha equipe, mano Eu tô eliminando o povo muito mais rápido Acho que vale a pena até farmar no boss dessa ilha É... Pior que não, mano Eu tô tentando eliminar ele Mas não tô conseguindo não O cara é muito forte, mano Tem 250 milhões de vida Foi aí que eu fiquei farmando mais e mais nos inimigos Até ficar mais forte Pessoal, já tenho som suficiente Pra girar mais um pouquinho nessa roleta Será que vem algo legal? Eu peguei o mítico Eu peguei o mítico Pessoal, eu peguei o personagem de 0.1% do jogo Mano do céu Dá 31 vezes de energia Se liga nele, pessoal O bichinho é pequeno, mas é forte Não é doido deixar eu ter girado mais uma vez aqui? Vai que veio uma coisa legal Não veio nada dessa vez, homem E depois de ter treinado mais um pouco Agora eu acho que eu estou preparado para te enfrentar, boss A vida dele tá caindo muito, mas muito pouquinho Mas eu acho que se eu eliminar ele Eu vou ficar com muito dinheiro pra poder roletar bastante E o meu especial deu muito dano aqui Tu é doido? E beleza, já eliminei ele aqui com o meu especial E tá na hora de roletar por personagens, pessoal Vamos ver se a gente tem a sorte de pegar outro mítico Pegamos um lendário Opa, aí sim, velho Outro lendário Caramba, outro mítico, velho Eu peguei outro mítico, mano Nossa, isso daqui vai me ajudar bastante, pessoal E depois de roletar bastante Essa daqui é a minha equipe Agora eu tô eliminando os inimigos muito e muito rápido E agora que eu já tô muito forte Eu já posso ir pra próxima ilha aqui E essa próxima ilha é a ilha de Namek Olha isso, mano Na ilha de Dragon Ball tem uns inimigos aqui O Freeza Aí tem o Majin Buu como boss principal 250 bilhões de vida Caramba, mano Só deixa eu ver como é que tá o meu ataquezinho É... Não tá muito forte, não Mas e minha ultimate? Será que encosta alguma coisa? Não dá nenhum dano, cara É, meus amigos Eu acho que eu vou ter que treinar pra ficar muito mais forte mesmo Tipo assim, nem os bonequinhos mais fracos que tem desse mapa Infelizmente eu não tô conseguindo eliminá-los Olha isso, véi, não tô dando nenhum dano neles Nem com a minha ultimate É por isso que eu acho que eu vou ficar eliminando esses daqui Que são os mais fracos que tem Embora eles tenham um bilhão de vida Talvez eles me deem aí bastante sol pra roletar Inclusive tem até uma pequena máquina de shine Eu vou tentar transformar alguns dos meus personagens em shine Olha só, agora eu tenho uns lendários aqui shine Vou até desequipar alguns Só pra tá equipando eles Que pelo visto eles são bem melhores Olha, eles ficam brilhando também, mano Olha só, pessoal, meu dano até que deu uma aumentadinha Pequena, mas aumentou Eu tenho até uma quest aqui de dano Então eu posso simplesmente ativá-la Olha só, agora meu dano aumentou um pouco Mas mesmo assim ainda tá bem demorado pra eliminar isso daqui E beleza, tô eliminando ele Perfeito demais Consegui algumas souls e eu acho que eu já posso roletar Olha só, tem até sistema de espada aqui Custa 50 milhões pra pegar uma katana Nossa, mano, eu quero muito farmar pra pegá-la E pra roletar aqui custa 150 milhões É, meus amigos, eu acho que eu vou ter que eliminar mais alguns personagens E beleza, já tô eliminando aqui E agora eu posso comprar uma sword Olha só, mano, agora eu tenho uma katana Será que o meu dano aumentou? Opa, aumentou, pessoal Já tá em 2 milhões de dano e tá aumentando muito rápido Se liga, mano, já eliminei esse cara Foi muito rápido mesmo E agora eu tenho dinheiro pra roletar Será que vai vir um personagem bom nesse roll? Veio um raro Não é tão legal E agora, farmando mais um pouquinho nesses personagens Eu tenho dinheiro suficiente pra dar mais um roll Será que eu pego algo bom? Peguei um mítico, mano Quê? Caramba, veio um mítico? 47 de energia extra E ainda peguei lendário aqui o Vegeta, mano Olha só que da hora, cara O Vegeta e o Goku E ainda posso dar mais 2 giros O que será que vai vir agora? Ih, como... Claro, porque minha sorte é incrivelmente boa Vamos de mais um rollzinho pra ver o que vem Ih... Ok, incomum e raro Oh, coisa boa E esse boss aqui, será que dá pra enfrentar ele? Ó, eu tirei um pouquinho de nada de vida dele Acho que se eu ficar aqui por um tempo eu conseguir eliminá-lo Tô terminando de eliminar o último boss Ele já tá indo E foi Pessoal, eu ganhei muito dinheiro com isso Agora eu posso roletar bastante, mano O que será que eu vou pegar? Eu já peguei um lendário Peguei aqui épico E bom, roletei um pouquinho aqui E olha só que eu já consegui, mano Outro Mítico, pessoal Agora se liga como tá o meu time, mano Super forte E agora eu já estou na Cidade Titã Esse daqui é o anime de Ataque on Titan Olha só os titãs aqui, ó Eita, coisa feia, mano Toma pra você uma espadada E foi assim que eu passei da Cidade Titã Para a Cidade Hunter Depois Nanatsu no Taizai Aquele anime do Slime E cheguei na Cidade de Chainsaw Man E é assim que nossa jornada termina no fim Inclusive, que bicho grande, velho Armaria